Vamos testar esse bicho aí na trilha, será que é bom? Já se foram 3,4 km e vamos girar um pouco para sentir um pouco do tênis, só sei que até agora eu pude sentir bastante conforto, estabilidade que é marca registrada da roca né, esse grip aqui que eles colocaram cara, esse desenho aqui ó, Fibran né, puta que pariu, a roca ela é diferente de todas as marcas cara, pode testar todos os tênis, mas se aproxima mais aí ao que, Altra, Merrell, na verdade marcas que a gente nem tem no Brasil, mas aqui para a Europa, 4º km, Aproveitar que a gente assomou a sombrinha aqui, e a gente está com o tempo ainda de sobra, 46 minutos, é isso aí, daqui a pouco já vamos descer do nosso treino e falar um pouco mais sobre os caras. Cabedal super confortável e respirável, eu acho que só que faltou aqui ó, um pouquinho mais de língua, está vendo que a lingueta dele aqui, está na conta, na conta, na conta, confortável a lingueta, porque ela é bem macia, ela não é fina, isso não atrapalha, o cadarço é bom, cabedal respirável, bom, a biqueira tem proteção o suficiente, Agora, o que me chamou a atenção mesmo, retorno de energia, a estabilidade nem chamou tanta atenção, porque eu já sabia que a roupa tem estabilidade, é um tênis bem estável, mas é o Mega Grip cara, eu nunca tinha testado nenhum solado Vibram Mega Grip, tem um grip excelente, gruda, 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 gruda no terreno mesmo, muito bom. A borracha da intressola, com a tecnologia, a intressola tudo né, com a tecnologia ProFly Plus, é ProFly Plus, é, cara, com essa placa de carbono mano, com uma coisa, uma delícia, uma delícia que eu tenho, tá, só tenho a falar isso, nenhum ponto negativo, só o preço, né, nenhum ponto negativo, só, tem um ponto negativo que é o preço e, a língua, ficou um pouquinho curta, sabe, eu acho, é igual o que eu falo, eu não sei, eles botam tanto os atletas para testar, mas, ou os atletas tem medo de falar o que eles acham, o pessoal que fabrica o dente, ou, o pessoal não escuta, é mais para os caras não escutar, muito gostoso, vai dar bom na nossa prova, que a gente tem em agosto, então, vamos passar por aqui mesmo, perfeito, é um visual, né, tá, puta, louco, olha aí, paraíso, cara, como diz meu amigo, Enzo, paraíso terrestre, vai, é, 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 é isso mesmo, enfim, vou descer, lá, porque eu tomo um banho, e, eu estava falando para vocês, o Lago de Garda, porque eu imagino, então, aproveitei a tomar um banho, as meninas estão lá, também, tomando banho, Carol e a boleta, deixei elas lá e vim para cá, estou investindo nos treinos, para essas provas, só que ontem, a gente fez o desafio dos 900 mil seguidores, e foram 200 quilômetros de bike, né, o giro do Lago de Garda, e aí, hoje, as pernas estão meio bamba, eu achei que está bem pior, né, está bom, olha só, aqui tem um visual bem mais aberto, mas, olha, ali tem uma praia particular, aqui, ó, animal, vamos lá, vamos lá, para baixo, é uma prainha, particular também, não, se curte põe isso, que é pouca gente que sabe, sabe, e, é isso, povo, revivo com as minhas impressões, pode comprar sem medo, porque, o bichinho é bom, tá, bom, 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 acho que eu não comprei nenhum roupa ainda, que me decepcionou, cara, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo, e é isso, nem pensa, só vai.